Natal tá chegando, ainda dá tempo de você fazer suas escolhas aqui na Vatim. Diversas sugestões e kits especiais pra você presentear com delicadeza, com cheirinho agradável, com aroma maravilhoso. Quer uma sugestão? Nós temos uma aqui maravilhosa, que fez sucesso desde que abriu, que é essa linha aqui de cupuaçu, castanha do Brasil, açúcar em óleo. Esse aqui é o tradicional, isso aqui é um kit que foi montado aqui. O óleo com o açúcar, né, a castanha do Brasil, pra você esfoliar. O creme, isso aqui é delicioso o toque, e também tem o sabonete esfoliante. Mas isso foi um kit montado, você pode comprar essas peças, esses produtos separados. E aí veio a versão pra você presentear pronta em tamanhos menores. O creme esfoliante, né, aí tem o creme pra você passar no corpo, e esse sabonete cremoso, que é diferente do esfoliante, ele é mais suave. Pra esfoliar, já diz, esfoliante, e aí esse o creme, o sabonete cremoso, e o creme pro corpo. Olha que embalagem bonita, olha como ela vem. Deixa eu fechar aqui, olha só. Olha, esse é um kit que tem todos esses produtos, claro que aqui em versão menor. Esse é o kit que vem pronto, mas você pode estar formando dessa maneira. Se alguém quiser me presentear, eu sou mais esse aqui, né, é maior, exagerado, dura mais. Agora, esses produtos têm um aroma incrível, agradabilíssimo. Olha a textura disso aqui, esse creme pra você passar no corpo, maravilhoso. Desde a primeira vez que nós estivemos aqui, eu fiz um teste com o esfoliante na mão, é incrível o resultado, a diferença de antes e depois. E eles também têm toda essa linha aqui de produto pra você usar no corpo. Tem o sabonete, tem o creme, e aí também você pode fazer os kits, como esse aqui, por exemplo. Olha, e aí dá pra colocar o sabonete ainda em pedra. Você viu? Bom, isso aqui são só algumas dicas especiais pra você lembrar que na Ava Team você encontra diversas sugestões e produtos gostosos pra você usar em você, no seu corpo, seu marido, seu namorado, ou pra você usar na sua casa também, tem uma linha de aromas maravilhosos. Tudo produtos naturais, tudo com um aroma super agradável. Se você ainda não conhece, o endereço e telefone tá no vídeo, passe por aqui, faça suas escolhas pra você passar Natal e Ano Novo com cheirinho agradável, com um aroma gostoso na sua casa, ou mesmo, como essas sugestões que nós passamos aqui, você mesmo formar um kit pra presentear uma pessoa. A Ava Team produz linhas excepcionais de cosméticos e artigos para o bem-estar. Nossos produtos são inspirados na biodiversidade brasileira, e por isso, trazem essências marcantes e originais. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para transformar o seu espaço e os rituais diários numa verdadeira terapia de saúde e beleza. Sinta-se bem. Sinta-se Ava Team.